Como proteger a floresta amazônica É uma pergunta bastante difícil Pois existem diversos aspectos Que podem ser formas de como protegê-la Mas no meu papel como pesquisador Eu entendo que a forma de proteger a floresta É adquirindo conhecimento De forma a tornar evidente A importância da floresta amazônica No contexto do clima Da produção nacional Do bem-estar da população E se aí eu acho que transformar Esse ganho científico Em informações do cotidiano Ou informações para o planejamento Ou informações para poder Se criar um modelo de desenvolvimento São fundamentais esses estudos Que de certa forma ajudam a proteger Tanto a Amazônia como uma entidade única Como a população A floresta E todos os participantes desse contexto Então vamos por exemplo Assim partir do princípio mais básico Que eu vejo É a chuva no Brasil A produtividade O Brasil é um país que tem Uma enorme produtividade agrícola Devido à distribuição de chuva As condições de chuva no centro-oeste Sudeste, sul E nossos estudos mostram Que a floresta amazônica É fundamental nesse regime de chuva Do resto do Brasil Então isso é um entendimento Que a população está entendendo E está entendendo isso De forma que Reduzir, proteger Para manter o seu patrimônio agrícola Continuar sendo produtivo Um estudo que a gente fez agora Até com esse artigo submetido Ele também eu entendo Que ele tem uma importância significativa Porque a gente consegue Separar Dentro das mudanças Que estão ocorrendo No clima da Amazônia O que é devido A ação Do desmatamento Que é devido A ação das mudanças climáticas Dentro de um contexto global De aumento da temperatura do planeta Que é principalmente Devido às emissões de gases De efeito de estufa Dos países Do hemisfério norte Então eu acho que é importante Poder falar Olha Isso daqui é responsabilidade Do Brasil Nossa De Relativo ao desmatamento Isso daqui é responsabilidade De quem está Poluindo muito Quem está Muito Lançando muito Muito Os gases de efeito de estufa Então Esse nosso estudo Mostrou por exemplo Que a maior parte Da redução Da precipitação Na Amazônia É devido ao desmatamento Não é devido A essa emissão Já por outro lado O aumento Da temperatura Na Amazônia É principalmente A grande parte A maior parte Devido Ao que a gente chama De mudanças climáticas globais Então eu acho Que esse tipo De estudo Ajuda Até numa mesa De negociações A ter Uma responsabilidade E o Brasil perceber Que o desmatamento Está levando A redução da chuva Principalmente Existem vários aspectos Desde estudos Dentro da química Da atmosfera A floresta emite Muitos gases Que a gente chama De compostos voláteis orgânicos Que é o cheiro da floresta Mas isso é emissão De carbono Que tem importâncias Fundamentais Na formação De partículas Por exemplo A gente acaba De encontrar Que a floresta Tem a capacidade Para formar Uma gota de chuva Nós precisamos De um particulado A floresta Tem a capacidade De formar Esse particulado Através de reações Químicas Desses gases Emitidos pela floresta Com oxidação Então isso também É um pouco mais Mais complexo Mas leva ao entendimento Se a gente Quebra isso A gente também Muda A condição De particulado E não tem mais Essa produção natural Ao outro lado Se a gente Polui com queimadas A gente Aumenta muito A poluição Na Amazônia Isso tem um efeito Muito devastador Devido A diversos aspectos Mudança da estabilidade De atmosfera Que reduz a chuva Nós temos também Que quando tem Muitas partículas As outras são Muito pequenas Chovem menos E também Tem aspectos Até um pouco Mais complexos Como Qual o papel Da floresta Amazônica Na exportação De biodiversidade Aquelas torres Convectivas Que tem lá Na Amazônia Aquela chuva Toda Ela leva Particulados Que são Bioaerosóis Proteínas Esporos Essas coisas Nessas correntes Também Que vão fertilizar Outras áreas Por outro lado A Amazônia Também precisa De Minerais Essenciais Ao seu solo A sua vida Como por exemplo O fósforo Que são transportados Como por exemplo Na poeira do Saara Como uma mudança Climática Mudar a circulação E acabar Esse transporte O que vai acontecer Com a floresta Amazônia Então eu acho Que esse tipo De engajamento É extremamente Importante Para proteger A Amazônia Não de um fato Direto De você ir lá Impedir da pessoa De cortar Mas num contexto Mais amplo E daí a gente Pode ir também Na capacidade Que é um dos projetos Que a gente está tendo agora De simulações De cenário De desmatamento Da Amazônia Você desmata a Amazônia E vê o que acontece Então você pode prever O que vai acontecer E mostrar Os tomadores De decisão O que vai acontecer O que acontece Se você cortar aqui Se cortar lá A Amazônia Então eu entendo Que é fundamental Fora isso Para não me estender muito É os casos Que você pode Apoiar a população Na adaptação Às mudanças climáticas Porque a gente Vai ter que parar De até De chamar Climate Change Como Climate Changeded Porque o clima Mudou já O clima mudou Então a população Precisa reduzir A vulnerabilidade Precisa se adaptar E esses tipos De estudos Eles ajudam A reduzir A vulnerabilidade Através de previsões Imediatas Do que vai ocorrer Como Reduzindo Como para A adaptação Nesses diferentes De cenários